Dá licença, peru! Amanhecendo, eu perdi a festa, nem fudendo! Ah, mano! Ó, escureceu de novo? Vai ter festa, cara! Yes! Nice, mano! Vou pra festa, caralho! O que esse cara tá fazendo? Ele vai cair, né? Como que começa? Como que começa a festa? Eu declaro que começou! A gang está comemorando o retorno em segurança do chão e estará indisponível para outras atividades por um tempo. Foda-se! Vamos comemorar! Toca aquela! Faixa 5 CD4, por favor! Opa! Onde que eu pego bebida? Ah, tá! Fala, galera! Cheguei, hein! A gang está! Tchau, tchau! 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 Tchau. Gostei, mano. Toca outra. Acabou o repertório? Hum. Deixa eu pegar mais uma bebida aqui, que a minha acabou já, mano. Eu não sei em qual lugar que eu fico na festa, gente. Há tanta gente legal junta. Porra. Eu danço. Caralho! Caralho! Caralho, olha o jeito que eu vou. Olha lá o que que eu faço, mano. Aprendi essa no Dançando os Famosos. Vendo o... Rinaldi Anequini e a Paula Ola Oliveira. Cansei, hein? Falou. Cansei! Tamo junto, viu, Flor? É nóis, hein? Deus bençoe. Flor do meu jardim. Oi, e aí, meu filho? Você tá bom ou não? Ele tá dançando, gente. Calma aí, que não vai dar pra conversar agora. Deixa eu falar com o povo aqui na fogueira. Deixa eu falar com o Charles, mano. Meu amigão de festa. Ah, é o Lennie, né? O Charles, não, mano. Errei os nomes em tudo. Quem reverendo, desgraçado? O que o cara tá falando? O que ele tá fazendo? Pra onde ele vai, mano? Ele vai cair do abismo. Porra, vai se foder. Tô perdendo a festa por causa desse padre, mano. Tô perdendo a festa por causa desse padre. O que ele vai cair do abismo. E eu rovo e... Cadê minha cerveja? Perdi, né? Joguei no chão pra dançar com a moça. Calma aí. Que isso, eu virei o bagulho. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é conosco. Vou sentar nessa porra, hein? Chegou a viola. Com a linda, 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 heart, I don't belong. Essa é linda. Para, p'amor... Oi, quebraram uns bagulhos ali. Para, p'amor... Eu tenho solo. Samu, cadê? Obrigado pelos cinco meses. Gabriel C. Cabral, obrigado pelo Prime. Tamo junto. Oxi. A C. Cabral, obrigado pelo Primeiro. O que é isso? Eu não vi a letra. What the fuck, mano? Mas que indecência. O que é isso? É o funk, mano. O que é isso? Caralho, é uma música sobre laranja. Vou beber mais um negocinho, hein? Olha o rosê aí, o Dutch. O que foi, meu filho? Vou sentar aqui, hein? Porra, pra caralho, primo. Ai, só tomei bugado aqui um pouco. Eu tô me divertindo, indecente. Vai cuidar da sua vida, porra. Te considero pra caralho. Não tem nada pra fazer nessa festa, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô falando muito baixo. Não posso dormir? Acontece nada nessa festa, pelo amor de Deus. Fica bem. Vou beber um monte agora, então. Vamos ver. Bebi. Bebi outra. Bebi outra. Bebi outra. Gente, não tá funcionando. Eu acho que eu sou imune a álcool. Eu sou imune. Ah, mano, eu vou dormir. Foda-se essa festa, mano. Tá muito chato. Achei que ia ser mais legal essa porra dessa fé. Vai tomar no cu. Vou dormir, hein? Boa noite, turma. Boa noite pra vocês, hein? Segue o chão. Cadê ele? Mano, essa música não tem DMCA, não? Não sei cadê o chão, mano. Perdi ele. Perdi ele. Perdi ele. Tá tendo o DR. E aí? Você é muito superior quando você está sobretudo. Vamos lá, mano. Eu odeio você, não sei. Eu odeio você. Eu odeio você, cara. Você quer me parar? Não, não pariu. Que isso, cara? Caralho, ele durou mó tempão. Opa! Foi mal, gente. Foi mal. Caralho, mano. Que isso? Esse cara é do Brasil, hein? Caralho, mano. Que isso? Esse cara é um cavalo. É uma máquina do sexo. C desce, hein? Nu. Guerreiro. Esse aí é potente. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, mano. O pau dele deve estar esfolado. Vou ter que trazer três potes de pó gross pra ele passar na rola. Porque puta que pariu. É uma máquina do prazer esse homem. Caralho, o que é isso, mano? Que guerreiro, mano. Nu. Caralho, vou até dormir depois dessa, mano. Ai, mano. Esse cara é uma máquina. Ai, mano. Ele saiu mancando, né? Que ele tava muito louco, mano. De bêbado, não? Ou recebeu uma carta? Deberta. 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 a hundred times or more and I cannot get it right It's me You know it's me from the bad handwriting I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again I know I said a lot of things and I meant them I suppose, at the time but I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me I've been in Valentine for a couple of months I had some bad luck and, well it's a long story and not an interesting one but I am here for now I saw a couple of the girls or whatever the polite term is for them that ran with you and your associates in town and I heard tell of a man who sounded like you I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time I'm renting a room at Chadwick Farm just north of Valentine yours Mary Linton Caralho, mano beleza vou lá encontrar ela depois, mano e minha barba cresceu cresceu bosta, mano Mano, olha esse padre, velho mano, esse é o padre mais louco que eu já vi na minha vida por que você tá sem roupa, padre? pelo amor de Deus criativo nossa senhora esse cara é louco, mano porra, mano esse padre é louco, velho e que que você mira aqui? que que é essa mirinha aqui? ah, é pra ir caçar? não quero ir caçar o ensopado está sendo preparado no momento confirou novamente após o meio-dia tá, calma aí é... eu preciso ir ali encontrar a Mary Jane eu preciso ir ali no me caguei eu posso ir no... putz calma aí, deixa eu ver Billy Midnight é lá longe Black Bell é longe Flaco Hernandez é meio longe ah, vou vir aqui mesmo foda-se na Mary Linton encontrar a safada vai caçar com o... com... 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 que? vai sacar com... vai sacar... vai sacar... vai caçar com o menino não vou caçar com o menino, mano tô com uma preguiça, velho vou lá fazer a missão principal pô, tô ficando com fome além do alcance, mano que que foi, tupetuda? ela vai sumir? quem? pera, o... rapazinho aqui vai sumir depois? puta, então vou fazer, mano se o bagulho vai sumir vou fazer agora, olha aí vamos lá com o Charles bisão let's go, mano vamos lá caçar um bisão tudo que é branquinho vai sair depois, mano não é permanente? tá, então tudo que é branquinho eu tenho que fazer porque depois não vai ter jeito aí é foda, hein, mano o jogo tá quase me obrigando a fazer as missões secundárias bisão é um bicho meio surreal bisão é tipo... mano, de onde é que vê o bisão, velho? é tipo um touro meio mamute? qual é que é do bisão, mano? eu não sei é aquele que tem aquela sobrancelha, não é? bisão não é aquele que tem aquele tupetinho que parece uma sobrancelha arrumadinha, um tupete, assim? é um touro 3.0 mano, ele é meio touro meio boi, né? meio mamute é o do cabeção é um touro cabeçudo mano, na minha cabeça bisão tem um tupetinho tá, mas como que eu mato? pode ser com rifle, se foda? tá, eu errei! tá, eu errei! foi mal, mano, foi mal, velho ou era a missão que eu tinha que fazer, tá ligado? olha como ele é peludo é um bisão o bisão ah, mas ele não tem tupete é o bagulho do avatar, né? como é que é o nome do bagulho do avatar? o hip? como é que é o nome do rapaz? eu não... o apa é, velho falei hip ai, que ruim gente, foi mal, velho vocês que falaram pra eu fazer essa missão aqui, mano vambora, mandrake segundo? agora deixa eu seguir o rapaz aves carniceiras aves carniceiras mano, a gente vai encontrar um urso quer ver? coda! coda! cacete! cara, foi tiro? os caras atiraram nos bisão e deixaram eles aí? ué, não entendi calma, deixa eu inspecionar o bisão morto deixa eu ver se acontece alguma coisa tiro de tanque? mas no fedor daí deve tá um cheiro complicado mesmo, mano cadê? não vejo ué como você viu isso? você não tava nem aqui surgiu agora mano, os caras tava brincando de treinar tiro quer ver? monte no seu cavalo mas por que a gente só vai matar os caras, mano porque eles mataram os bisão e foi de graça? eles mataram o bisão completamente gratuito aí a gente vai matar eles porque eles fizeram isso? entendi vamos só cobrar os caras dar um soco na cabeça dar um soco no pé do ouvido justo? ué, mas eu acabei de matar um bisão também mas é, eles mataram por diversão mas matou pra comer ai, bosta matou pra comer e largou a carne lá é verdade, mano não, tô usando a pele e aí, seus pau no cu seus zemané do caralho seus malas sem alça bosta do cacete o que vocês tão arrumando aí? whatever the fuck you are did you shoot them? yes, we did we shot them bisons we'll shoot you too if you don't get what business is it of yours? what we... what the fuck? what the fuck? what the fuck? good god, you're crazy I got a family a family don't shoot me stand back, Charles I'll get you some answers interrogar e aí, seu bosta qual é o melhor episódio de Bob Esponja? errado qual é o tamanho do meu pé? errado olha, infelizmente olha, infelizmente vocês vão me perdoar aí, viu? mas eu assassinei o cara porque eu quis eu perdi honra fazendo isso? injusto eu perder eu perder honra fazendo isso, hein? devia ganhar, inclusive devolver de vaqueiro devolver de vaqueiro ah, calma aí tem um baúzinho aqui pra eu pegar não consigo panfleto de arremesso não sei o que o que que é isso aqui? ih, caralho em lutas a faca de arremesso envenenada em lutas a curta distância com animais selvagens o caçador pode muitas vezes retornar a caça caso o animal não seja abatido rapidamente jogar uma faca em um animal funciona no entanto isso pode resultar na perda de uma faca muito boa se o animal fugir com ela ainda cravada em seu corpo essa receita ajudará a matar um animal em questão de segundos faca de arremesso salve de alejandro modo de produção um pega uma faca de arremesso e esfrega cuidadosamente na saliva de alejandro por toda a lâmina dois guarda na bolsa tá bom faquinha de arremesso envenenada mané pra onde eu vou agora? qualquer lugar ó, tem bisão aqui deixa eu ver ó, eu tô perto dos caras aqui dos pistoleiros mano, será que eu vou lá? velho, eu não sei mano tô com preguiça queria fazer uma coisa primária eu vou lá na mulher lá, mano a mulher que me mandou a carta boa tarde seu bisão relaxa, fica tranquilo tá tudo certo tô de passar só é o preguiças que mano é o preguiças velho eu não quero fazer coisas secundárias tô com uma preguiça ué ó gente isso aqui na minha direita é uma estação petrolífera que fura o chão à procura de petróleo ou algum outro tipo de líquido preto mas parece petróleo pra mim tem missão de caça recompensa 25 doll que equivale 826 doll atualmente como assim caça ah tá aquela lá que eu tenho que pegar aquela mulher lá na cachoeira o lodo não, não é lodo não decências dono do filho obrigado pelos 4 meses maluzinha valeu pelo 6 já agradeci acho que já tamo junto gente pra cadinho viu porra tá me dando mó os caras bateram porra a culpa não foi minha não hein eu vou investigar a bandidagem lá no consultório mano que falaram pra mim que tava acontecendo quem é você ah cala a boca mano vai caçar sua turma indecência deixa eu ir lá ver se eu encontro aquela patifaria lá no consultório onde que é mesmo peraí o que você quer tá bom tamo junto nós é amigo agora eu posso ir embora mano esse cara vai me esse cara vai me roubar né não quero não tamo junto não quero sim vai vamos ver o que que vai acontecer oh se eu tava fedendo imagina esse cara tá bom vou embora também então oh cadê meu cavalo ah tá deixa eu ver se eu acho o consultório aqui mano drugs aqui ó drugs drugs deve ser aqui é pelo outro lado que eu vou deixa eu ir por trás deixa eu ver deixa eu dar uma volta primeiro nada nada não acredito ele tá escrevendo nomes de criminosos no death note mas a record disse que isso é do do diabo você encontrou uma operação suspeita em consultório agora você pode roubar o negócio paralelo da loja como que eu faço isso roubar o negócio paralelo estranho veni você conhece paciente urna o você não tem ideia o problema que eu tive para conseguir isso se você quiser ficar chato eu devo ter uma para me no meu catalogue aí essa área não é para você e não há nada para você lá senhor E esse trabalho não é o lugar para o seu tomfoolery. Oh, atente aí! Boa tarde. Cadê a minha arma? Negócio é o seguinte, meu filho. Negócio é o seguinte. Cala a boca! Desgraça! Me leva lá, desgraça! Cala a boca, porra! É, fica na moral, meu filho. Fica na moral. Cala a boca, olha só! Caralho, ela arrancou uma pistola! Como assim, procurado, mano? Essas pessoas são do mal! Por que procurado? Por que procurado? Mano, que safada, velho. Eu tava acreditando nela, quase. Que? Deu errado? Pegar uma pistola. Revolver Schofield. Tá bom? Isso aqui é dinheiro? Será que é? Os tiras tão vindo aqui! Não, 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 não! Não, não, não! Peraí, cara! Que isso? Eu não dei tiro! Pera! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Para! 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 Mano, eu acabei de fazer um favor para a polícia, mano! Vai tomar no cu, pô! Acabei de pegar um trem secreto aqui, velho! Uma operação criminosa e os caras me deram tiro! Por que você não atirou de volta? Porque eu não vou matar o cara, porque senão vai aumentar meu valor de cabeça, mano! Ah, vai se fuder! Vai se fuder! Tudo isso por um revólver? Então, mano, eu queria explorar mais lá! E não é que não! Rouba ele de novo! Não tem jeito, mano! Não tem jeito, será? Leva lá atrás! Nada, nada, nada! Tô brincando, tô brincando, tô brincando! Não tem como roubar! Não tem como roubar! Deixa eu ir lá no correio pra apagar essa bossa, tá, mano? Opa, que pariu! Oh, eu preciso comer um trem aqui pra me curar, ué! Tem remédio? Tá bom! Cadê o correio? Não era pra cá, não? Não sei onde é que é o correio... Ah... Nossa, mas é longe pra cacete! Vou lá apagar essa porra, mano! Porque senão vai ficar enchendo meu saco aí todo mundo, puta que pariu! Deixa eu ver quanto de honra eu tenho... Ah, eu tô legalzinho, mano! Não tô ruim, não! 1,50 pela minha cabeça, pelo amor de Deus! 1,50 é melhor não valer nada! Oh, desculpa, mano! Melhor não valer nada! Tô com duas, hein? Onde que paga? Boa tarde! Paguei 1,50, mano! Quanto que custa 1,50 hoje em dia? 1,50? 1,50? Não, sou... 49,57 na cotação atual? Puta que pariu! Caralho, mano! What the fuck, velho! 1,50 vale 49 dólares? E 49 dólares em reais é cerca de... 896 milhões de reais! Caralho! Oh, tô ficando com fome, hein? Oh, meu fôlego já tá altão! Por que que o fôlego é a única coisa que upa, meu? É porque eu só corro, né? Não fico... Não tô perdendo vida, não tô exercitando minha vida! Boa tarde, Maria Lúcia! Maria Lúcia do céu, tá diferente! Ah! Como é que é o nome dela mesmo? Mary, né? Puta que pariu! Não tem mais cavalo! Não tem, mas eu esqueci! Amamos de verdade uma vez, parte 2! Caralho, eu tô todo suado, mano! Eu devo estar mal fedendo! Que isso! Mano, como que ela conseguiu me mandar a carta, velho? Eu não sou um cara procurado em 7 países, 7 peca... Boa tarde! Mary? Eu ouviu de quem, hein? Achei que era pra ser um segredo universal, mano! Onde é o que o nome dele? Morreu. Bom, eu estou desculpando ouvir isso. Sim, eu também. Eu também. Aconteceu um tempo atrás. Pneumônia. Basta o negócio. Claro. Fala logo, mulher! Ah, é agora! Aquela missão de pegar o rapaz. Nossa, ele tá lá naquela seita daqueles loucos. Lembrei. Nossa, eu lembro que essa missão foi uma boa. bosta, mano. Puta que pariu. Ajuda ela, tadinha. Não, eu ajudo aí, mas é chato com a porra que eu lembro. Vou, né? Bosta. Vou ajudar, mano. Eu vou ajudar. Agora que ele morreu e agora que ele morreu e ela fica pedindo ajuda pra mim. Ah, nem, tem dó. Tá bom, vou ajudar a encontrar o moleque. Onde é que tá o puto? Nossa, lá na casa do meu coisinho apertado. Nossa, lá na casa do meu coisinho apertado. Ô, eu acho que eu coisei isso aqui sem querer. Falei pra cá, vá. Eu não ajudaria. Ô, louco, mano. Mas está claro que eu ainda tenho um crush nela, mano. Fiquei mó nervoso quando eu vi ela, tá ligado? Tirei pigarro. Obrigado pela saúde. Eu vou ajudar só pela consideração que eu tenho e pela história que nós tive, tá ligado? Nós teve. Não sei nem falar português mais, mano. Ela terminou contigo porque você é bandido. Uai, mano. Ela também. Deu um tiro no meu coração. Ai. Ela abandonou o cara... Hã? Ela abandonou ele, cara. Como o Kuzona? Então, mano, desgraça. Bandida, você atirou em minha direção. E acertou bem no meu coração. Minha vida ficou na palma de suas mãos. Criminosa. Não posso olhar dentro do seu olhar. Bala de prata certa pra matar. Virei seu refém. Não quero escapar. Hã? Hã? Hoje acordei, mas sei lá. Tem algo diferente em mim. O meu corpo atolado, suado. E minha chupa empoderou em mim. Ela é frana e deu meu cabelo. E a terá no meu tempo, enfim. E você pegou nas minhas bolas. E falou que você quer sempre assim. Não posso olhar dentro do seu olhar. Oh, deixa eu dar uma comida pro cavalo. Tá tudo bem. Sim. Você tá com seu violão aí? Mano, pior que tô. Só que eu tenho que procurar o suporte. O que tá acontecendo, mano? Errei. Caralho, amarrei o maluco. E se eu entregasse ele pra polícia? Quer dizer, você vai levar, mulher. Porque eu tô com preguiça. Com todo respeito, hein. Tem outra coisa pra fazer. Tem que achar o moleque lá, mano. Boa tarde. Só choguei com nenhuma delicadeza. Era aí, moeta apressada? Pelo amor de Deus, hein. Por que eu tô com a cabisbaixa desse jeito, mano? Leva ele lá pra delegacia. Ah, vou deixar ele preso lá, mano. Foda-se. Ah, ele morreu. Ah, não. Não morreu, não. A licença, viu, primo? Como é que eu dou mais uma bica nele? Pronto. Come pra sua vida aumentar? Eu tenho que comer pra minha vida aumentar? Provisões, é isso? O pedaço de pão restaura um pouco da base da vida. Mano, mas eu tenho que comer, tipo, pra aumentar o total? Eu quero aumentar o total. Dá uma limpada no Mandrake, coitado. Ô, é verdade, né, mano? Deixa eu dar uma limpada no Mandrake, mano. Não consigo. Tem que tá parado? Vínculo máximo com o cavalo. Calma. Vou ver lateralmente com o cavalo. É incrível aí. Total é com o tempo. Ah, tá. Eu achei que tinha que... Tinha que comer pra aumentar o total. Puta, essa aqui é a missão que o moleque vai fugir. Eu vou ter que laçar ele, né, mano? Nossa, eu lembro que eu fiz ela umas três vezes até conseguir. Tem que se limpar também. O Arthur tá podre. Que podre, mano. Toda vez que eu morro, eu volto limpinho, velho. Eu tomo banho lá no paraíso. Ah, e os caras aí, os 30 apaiados. Boa tarde. Nossa, olha os caras, mano. Olha os caras, velho, fazendo Midsommar, mano. Em real life. Vocês vão cair do abismo, burros. Vocês vão cair do abismo, burros. Vista incrível em frente. Mas os caras têm uma tartaruga na roupa. Sei lá. Impaciente. Pelo amor de Deus, mano. Desculpa. Não, vai tomar no cu. Desculpa é o cacete. Vamos aí, tartaruga ninja. Eu vou te atacar, moleque. Você realmente quer fazer isso, o caminho difícil? Meu Deus do céu, lunatico. Eu não quero estrangular ele. Deixe ele alone. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Pô, acho que eu fiz bosta, hein? Acho que eu fiz bosta. Acho que eu fiz bosta. Eu vou te dar casa. Você é um homem tristeiro, Arthur. Você é um verdadeiro homem tristeiro. Não sou homem tristeiro. Não sou homem tristeiro. Caralho, ele foi muito rápido Ah, mano, eu matei o cara Eu não devia ter matado o cara Mano, ele atravessou o bicho Eles estão apenas usando você Dizendo o que você quer ouvir O que você sabe sobre isso, Arthur? Pelo amor de Deus, caralho Espera um pouco Ah, mano, na moral, velho Olha esse moleque, mano Para de correr, caralho Caralho Que crazy, man O único crazy aqui no Brasil é o Crazy Frog Desculpe, senhor O que você vai fazer, Jamie? Live o resto da sua vida nas montanhas com essas pessoas? Eles são meus amigos Seu cu Ah, mano, meu cavalo vai ficar devagar O que você está falando? Você não é um cunho Vai, cavalinho Vai, cavalinho Mais um pouco Seu cu Seu cu Seu cu Seu cu Seu cu Ah, olha lá Sabe nem usar esse trem aí Larga essa bosta. Tomou, papudo! Caralho, mano, a mira absoluta, velho. Caralho, mano. O menino tava very crazy. Olha nesse cagdo aí na sua camiseta, mano. Vamos lá, deixa eu levar esse idiota lá pra casa, pelo amor de Deus. Ah, Linha Cavalcante, brigar por sobregift, que gótica. Tuba Fish, brigar por uns dois meses, tamo junto. Ele é fã de Tartaruga Ninja. Ah, por isso que ele tá com a camiseta. Puta, que pariu. Pô, e eu matei aquele bobão lá de graça, hein, mano? Mas que fita, tomara que ele só tenha desmaiado. Sacanagem, se eu tiver matado o cara, mano. Ele tava na moral lá, pregando a paz. O que você disse foi, que você não vai ter nada. Você não é um homem suficiente. Eu tive que sair. Eu não consegui levar você mais. Desculpe-me, mas seu pai é um buraco e um cagado. Não me ouvir. Ei, não se fala sobre ele assim. O que você quer dizer, Jamie? Ele é um bom pai? Um bom homem. Ele não vai ser feliz que eu te vi. Por favor, enviá-lo minhas maiores respostas. O Arthur, gente fina, né, mano? Ô, rapazinho, filha da puta. Pena que ele fica matando os outros aí, de graça. Caralho, é o Steve Jobs, mano. Esse cara que eu resgatei não é ninguém mais, ninguém menos que o Steve Jobs. Tá na mão, hein, ô rombado. Tenta paiado. Vai lá falar com sua irmã lá. Pelo amor de Deus. Ô, não foi agora que bugou? Eu lembro que agora que bugou. Eu lembro que, tipo, que o trem saiu voando e aí a mulher saiu voando com o menino. Eu lembro. Eu acho que foi agora. Eu entreguei o menino lá pra Mary Jane. E aí saiu voando o trem, não foi? Será que vai sair voando de novo? Acho que não, hein. Pelo amor de Deus. Dois anos os caras tiveram pra consertar, mano. É papaizinho. É papaizinho. Eu não. Tá na mão, hein, ó. Tá entregue. Jamie! Come home, please. You've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Estou coceando o olho. Come on. Oh, Arthur. Thank you so much. Thank you. De nada, desgraça. Que maleta é essa aí, mano? And you, Arthur. And you... Tem minhas camisetas do Mengão, que eu esqueci? Por favor, trem não voa. Por favor, trem não voa. O trem não vai voar. O trem não vai voar. Ou ela me deu mo... Ela me deu duas olhadas, mano. Estou solteiro. Esqueci a cara de saber. Ah, tá. Agora! Eu gostava mais quando saia voando. Nossa, mano. O trem andou no trilho. Nada a ver. Gostava quando saia voando. Ele tava escrevendo no diário? Deixa eu ver. Mirante Horseshoe. Strauss. Eu fui cobrar um empréstimo de um fazendeiro. Um bom samaritano da região. Acho que já tinha visto surgir o sujeito uma vez quando estava lutando com um grandalhão. Ele implorou, tossiu e gaguejou. Eu quase matei ele de tanto bater. A vida é assim. Esse é o mundo que a gente vive. O filho dele olhou pra mim como se eu fosse o diabo e talvez pra ele eu fosse mesmo. A coisa toda me deixou confuso. Talvez isso seja errado. Fiquei muito revoltado com tudo. Esses desgraçados, infelizes e desesperados. Suas esperanças tolas na vida e sua realidade medíocre. A crueldade da existência eu posso lidar muito bem com ela. Mas não gosto dela e acho que quem tenta fazer as coisas de outro jeito também não gosta. Caralho. Esse sujeito com quem eu conversei na estação de trem me disse que eu poderia conseguir um dinheiro decente se juntasse coleções completas de cartas de cigarros e enviasse eles pra ele. Elas pra ele. Veremos. Parece bastante inofensivo. Conheci um idiota que tava caçando tesouros. Comprei um mapa dele. Será que vou achar alguma coisa? Ah, mano, achei o primeiro mas o segundo vai ficar difícil. Eu tenho que achar três vulcão. Conheci uma cientista. Débora sei lá do que. Parecia ser mais louca do que Sam mas não conheço tantos cientistas assim pra poder comparar. Queria saber se eu poderia ajudar ela a encontrar ossos de dinossauro e enviar os detalhes para ela. Talvez. Encontrei o Emmett Granger. Não consigo pensar em ninguém que eu tenha gostado tanto de ver morto como esse canalha. Merda cheio de ódio e ele ainda jogou uma faca em mim. Eu e o Roseia saímos para roubar como os bons e velhos tempos. Uma dupla de palhaças formada por pai e filho em uma fazenda. Roubamos uma carroça vendemos ela pra um sujeito suspeito que o Roseia conheceu em um lugar estranho chamado Rancho Emerald. Não sei dizer o que acontece por lá mas aquele pequeno interceptador de mercadorias roubadas fez a gente roubar a própria família. Isso foi baixo até para os meus parâmetros mas o pai e o filho que roubamos são prova de que até Deus comete erros de vez em quando. O Roseia interpretou brilhantemente um tipo de charlatão que vendia um tratamento pra dor de coluna. A coisa foi... A coisa... A... Que? A coisa toda foi muito ridícula e brilhante. Não consigo ler, mano. Eu conheci um bom sujeito tirando fotos de uns animais. Acho que ele se chamava Albert Mason. Gentil, interessante e muito perdido e nada acostumado com o campo de verdade mesmo parecendo adorar. Ele estava tentando tirar fotos dos nossos maiores predadores antes que fossem todos mortos pelo mundo moderno. Devia ter feito ele tirar uma foto do Dutch. Ele foi roubado por um coiote mas eu peguei a isca dele de volta. Uns veado! Eu me meti numa briga daquelas no salão da cidade. Foi o Bill que começou tudo. Ele está tão irritado com alguma coisa que eu acho que logo vai começar a bater nele mesmo. Eu quase espanquei um caipira até a morte mas fui parado por um bom samaritano da região. Não sei se isso me deixou irritado ou feliz mas a multidão parecia querer ver sangue. Depois disso o Dutch me abordou com o velho Josia Trelaune que estava mais escorregadio e confuso do que nunca. Ele vai vir e ir embora novamente sem dúvida e ninguém vai ficar sabendo quem ou o que ele é. O Trelaune contou que o Shaw não morreu em Blackwater mas que foi preso por caçadores de escalpo que estavam esperando o pagamento. Eu, o Charles Smith e o Javier nos encontramos em Blackwater e resgatamos aquele maníaco Tagarela. O desgraçado começou a xingar a gente antes mesmo de tirar ele da árvore. O Javier disse que o Blackwater é uma causa perdida e eu acho melhor esquecer todo aquele dinheiro. Todos os anos que desperdiçamos juntando aquilo eu acho que nunca vou saber direito o que aconteceu mas o resultado é que estamos fugindo e somos conhecidos por mais autoridades que a gente gostaria. Certo. Certo, entendi. Tá bom então, né? Tá bom então. Deixa eu ver as pistolas aqui, mano que eu peguei uma nova, né? Boa tarde. Deixa eu ver. Revolver Schofield ó, esse aqui ele dá mais dano o que é bom I like it. Revolver de vaquero cadê aquele outro meu outro revólver? Ué, e o revólver lá daquele outro rapaz? Cano, comprimento de cano aumentado para maior precisão raiamento personalizado para maior estabilidade de balas Ah, é lá dentro velho Revolver é revólver único não dá para modificar Ah, é tipo especial assim, entendi É, esses cabos aqui não fazem diferença, né? O que faz diferença mesmo é essas outras paradas aqui Ah, mas essa pistola aqui não é muito boa não, hein? Falar para vocês Porra, vai dar um trabalho personalizar isso aqui, hein? Puta que pariu Entalhes Não Gravações Deixa eu ver Ah, esses desenhos aqui são meio feios, mano É o melhor revólver do modo história Esse daqui? Ah, mano mas eu não sei personalizar personalizar parece ser muito complicado Eu acho que eu vou nessa, hein? Tá, Evelyn valeu pelos três meses tamo junto Oh, mas esse jogo é bonito, hein? Com todo respeito Mas já que já, velho são quase duas da manhã Amanhã tem mais amanhã eu jogo mais, velho amanhã eu jogo mais pelo amor de Deus Tô com fome tô com fome com preguiça tenho que comer um bagulho